Apenha a arma e começam logo a dar neles Estou aqui já ao pé de mim Então vais a fugir, mamãe Não quero fugir Estou aqui uma mágica comigo Oh bicho não vem do moleque Já foste Estava aí a levar, não sabia de onde é um robô que está aqui Mais um manchal aqui Ah man Isto está... Vou morrer porque isto está... Desliguei o monitor sem querer Que merda hein Está aí o gajo está... Deixou-me um assunto Que merda mano Fique estiquei os pés e o cabo deixou-te fazer bom contacto Que merda mano Que merda mano O meu rico não caiu Olha uma ancião aqui Acho que... Nós estamos a ir Bora Opa 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 Fica um pão no meio dos olhos As vezes parece que apanha só de aqui, não é? Zé lá Espera ai Estou de merda Está aqui mais? Já vi Está toda esta iradinha O que se está a passar com isso? Tem mais alguém? Está aqui lá na calcadinha Está aqui um colete Rouba-lhe o colete Eu tenho, eu tenho Eu vou lá e rouba Eu estou ou não Espera lá Não é isso, eu resolvo Mas é isto do monitor Está aqui um revolver Ok Vai ver se já está bem encaixado Vamos Bora Está aí um gajo aqui Eu chego aqui Está aí um gajo Vai Cato Aqui na casa Tem gente aqui. Onde a gente veio? Uma VSS se alguém quiser. Rebentei a curadora toda. Eu acho que ela já esta a escanear outra vez ai pessoal Cuidado ai que as bombas Já esta aqui O gajo já esta aqui Esta a soro, esta a soro a gajo Esta aqui mesmo a soro Deixa atar ai, deixa atar ai Será que esta distancia vocês apanham? Olha esta aqui pessoal comigo É um viado Oh caralho Ai uma equipa Já fui Mano São só dois Oh caralho são boas Ah pois são E é de um lado e de outro Esquece Estes aqui? Estes para ti? 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 Estes para ti?